Bom dia, galera! Bem-vindos ao quarto vídeo do canal Velhote Vlogs. E hoje, galera, tem jogo do Brasil, a estreia do Brasil na Copa da Rússia 2018. Provavelmente, quando esse vídeo sair, o Brasil já jogou, já acabou o jogo. Então, é isso aí. Hoje, galera, eu vou começar. Quero ir lá no supermercado. Eu vou fazer... Tô pensando em fazer uma piscina de detergente. Preciso comprar vários detergentes lá no mercado. Eu não sei quantos ainda, será? 50? 60? 100? Não sei. Vamos ver lá. E é isso. Se vocês estão gostando do canal, deixa logo o seu like. E vamos comigo lá no supermercado, porque a gente tem ainda uns vídeos pra gravar. Então, galera, olha aqui quem tá de motorista hoje. Hoje não sou eu motorista, galera. Meu irmão que está dirigindo. E vamos lá em busca dos detergentes. Será que a gente vai conseguir encontrar esses detergentes aqui? Eu espero que sim, né? Vamos lá pra fazer a nossa piscina de detergente. Galera, acabamos de sair do supermercado. Só que não compramos nada, porque no supermercado não tinha detergente suficiente, galera. Tipo, por causa da copa, eu não sei. O pessoal comprou detergente, tipo, tava muito vazio lá na prateleira. E a gente tá indo pro supermercado que vende de caixa. Vamos ver se lá a gente consegue encontrar esses detergentes pra gente fazer a nossa piscina. Espero que sim. Galera, a gente acabou comprando 100 tubos de detergente. E pra fazer a piscina de chiclete, compramos também muitos chicletes, galera. Vocês vão ver aí lá no canal do Velhote quando tiver tudo organizado. Vai ser super legal. Vocês não perdem por esperar. Galera, no dia do Jogo do Brasil, olha que a gente fez aqui uma gravação bem legal da nossa piscina de chiclete. Com mais de 3 mil chicletes. E olha aqui como é que ficou a nossa piscina. Super legal. E ali o tanto de embalagem que a gente usou pra gravar. Colocar aqui dentro. Agora a gente vai ter que tirar esses chicletes e guardar em uma sacola, alguma coisa, pra deixar a piscina vazia pra outra coisa, pra outro vídeo que a gente for gravar, ok? Então vamos ter que guardar agora. A gente tá aqui preparando o almoço pra assistir o Jogo do Brasil. E olha o tanto de gato que tem aqui esperando o Jogo do Brasil também, ó. A torcida dos gatos, olha o tanto. É muito gatinho aqui em casa. Mas vamos lá, vamos ver o que que vai ter no almoço aqui que eu já tô com fome. Vamos ver, galera, o que é que temos aqui? Essa batata frita aqui, galera, ó. Eu gosto desse estilo de batata frita. Tem ali uma farofa. Arroz. O que mais, mãe, que vai ter? Não, tem problema. Mãe, não vai ter sobremesa? Eu te falo, é isso. Eu queria agora, Tati. Poxa. Meu irmão aqui tá ajeitando a televisão aqui pra gente assistir. Galera, vai começar o Jogo do Brasil e eu inventei de fazer uma coisa assim. Cada vez que o Brasil fizer gol, eu vou pular na piscina, ok? Aí a gente vai ver. Se ele fizer cinco gols, eu vou pular cinco vezes na piscina. Se fizer um gol, eu pulo uma vez. Se fizer dois, aí eu vou ver se minha mãe quiser também participar. Ela também vai pular. Por exemplo, faz um gol, sou eu. Depois, segundo gol é ela. E vamos ver o que vai acontecer. Vamos esperar que o Jogo do Brasil começar. E vamos ver se eu vou pular alguma vez na piscina. Então, galera, Brasil fez o primeiro gol. E como eu falei, eu ia pular na piscina, só que minha mãe teve uma ideia. Ela que vai me empurrar, gente. Combinou. Tipo, o primeiro gol, ela vai me empurrar. E se o Brasil fizer o segundo gol, eu vou empurrar ela, beleza? Então, como foi o primeiro gol, minha mãe vai empurrar. Calma, mãe. Calma, espera. Deixa eu primeiro me concentrar. Vai. Eu vou... Aí tu... Pô, peraí. Quando eu disser já. Espera. Vai que eu vou mais daqui assim, vai. Fiu assim? Bora lá, mãe. Pelo primeiro! Pelo... Pelo... Então, galera, o primeiro gol saiu e a mãe empurrou. Agora, vamos torcer para o segundo gol sair e ela ser empurrada na piscina. Galera, o combinado foi o seguinte. Se o Brasil fizesse o gol, eu iria ser jogada na piscina. Como o Brasil não fez você pegar um gol, vocês concordam comigo. O que tem que acontecer? O velhote vai de novo ser jogada. Como eu já fui empurrado, como a Suíça fez o gol, então é ela que tem que ser empurrada. Ele vai, porque eu vou gol do Brasil. Galera, eu acho injusto, porque era para ela ter pulado. Mas agora ela disse que não, que era eu. Mas eu acho que não, velho. Eu já juro. É tanto... É... Não valeu, galera. Era para ela ter pulado, né? Comenta aí nos comentários se vocês acham que foi justo. Então, galera, o jogo terminou um a um e... É, pelo menos não perdeu, né? Foi empate. Mas se tivesse feito mais um gol, eu terei empurrado minha mãe da piscina. E dessa vez, não deu, né? Mas é a vida. Galera, acabou o jogo, né? E eu estava aqui dando uma olhada em umas coisas que meu irmão comprou. E ele comprou esse negócio aqui, galera. Que é tipo um negócio... Eu não sei como é que se chama isso aqui. Que serve para misturar as coisas, né? Por exemplo, você vai tomar o Nescau. Aí você coloca o Nescau. E não precisa mais misturar com a colher. É só apertar aqui, ó. E ele mistura, ó. Fica girando. Aí eu pensei aqui. Peraí, peraí. Isso aqui, nas mãos do velhote, vai servir para algumas experiências. Eu pensei. Se a gente colocar detergente dentro de um copo e usar isso aqui. Será que isso aqui vai fazer muita espuma? Vamos fazer o teste agora. Tem aqui o restinho de detergente, né? Que eu usei para algumas experiências. Agora eu vou colocar aqui dentro desse copo. E vamos ver se vai fazer espuma com esse detergente. E aí, galera. Vocês acham que vai ou não? Vamos lá. Uma mini experiência aqui no canal de vlogs. Vamos lá. Três, dois, um e... Olha lá. Está me inspirando. Olha isso aqui. O suco não está fazendo muita espuma. Está parecendo um suco de uva, né? Olha que legal. Uhul. Olha isso aqui, galera. Está ficando mais cheio de espuma, né? Peraí, peraí. Olha, engraçado. E nem sai quase... Parece que nem colocou nada, ó. Já está normal. Eu vou colocar um pouco de água aqui para ver se muda alguma coisa. Vamos lá. Agora eu estou aqui com água. Eu vou colocar dentro daqui para misturar com o detergente. E agora, galera, será que vai virar espuma? Vamos lá. Tantararão. Vamos lá. Não, peraí. Deixa eu ligar. Vou colocar mais aqui. Vai. Ixi. Olha isso. Nossa. Olha isso aqui, galera. Uhul. Virou espuma. Espuma no máximo. Olha aqui. Vai sair do copo. Nossa, galera. Virou espuma aqui todinha. Derramou o copo, ó. Que legal. Uhul. Uhul. Está fugindo tudo aqui, ó. Nossa, a espuma ficou mesmo igual de carnaval mesmo, galera. Uhul. Ficou muito legal. Gostei. Uhul. 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 Fim de detergente, deu. Ó. Agora vai. Muito legal, galera. Fez um monte de espuma. Mas eu vou guardar porque se meu irmão ver, eu usando esse negócio dele, ele vai brigar. Ó. Então, galera. Hoje eu finalizo o vlog de hoje assim. Espero que vocês tenham gostado. E um vlog com menos coisas porque domingo eu não faço muita coisa, apenas descanso. E é isso. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.